A Secretaria de Estado de Saúde confirmou nessa terça-feira dois casos de morte por febre maculosa, uma doença transmitida por carrapatos. A Vigilância Epidemiológica informou que os dois casos estavam em investigação. O repórter Miguel Brás, ao vivo, atualiza para a gente essa informação. Boa noite para você, Miguel. Saulo, boa noite para você e a todos que estão conosco por esta edição do MG Record. Esses casos vêm da cidade de Ipatinga, no Vale do Aço. De acordo com a pasta da saúde municipal, são dois homens de 29 e 64 anos. O idoso morava na região central da cidade. Já o homem mais novo residia no bairro Bom Jardim. Ainda segundo a Secretaria de Saúde, eles contraíram a doença enquanto pescavam em uma lagoa no distrito de Cordeiro de Minas, pertencente ao município de Ipatinga. A Secretaria ainda informou que todas as investigações foram conduzidas pela equipe de epidemiologia de Ipatinga. Por fim, a administração municipal informa, ou melhor, esclarece, que trabalha para fornecer informações atualizadas e também garantir a segurança da população e que, portanto, conta com a colaboração das pessoas para prevenir casos futuros de febre maculosa. Saulo Bernardo. Ok, Miguel. Obrigado por enquanto pelas suas informações. ! !